Pessoal, assim ó, para tudo, para tudo, porque a DC tá cada dia mais louca Porque assim ó, do nada foi anunciada uma nova animação da DC Que é um anime do Esquadrão Suicida protagonizado pela Arlequina Que o Coringa vai aparecer e feita de fato por um estúdio japonês E assim ó, a DC já anunciou isso com um trailer, site oficial Vamos dar uma conferida nisso tudo depois da abertura E pessoal, só antes da gente começar o vídeo Já vai deixando aquele bate like, aquele bate comentário Que isso ajuda demais aqui o canal Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso Beleza, vamos começar falando aí sobre esse anime do Esquadrão Suicida O que mais chamou a atenção, além do fato de ser um anime de verdade Feito por um estúdio japonês com personagens da DC É que o subgênero desse anime é um isekai Inclusive o título do anime é Esquadrão Suicida Isekai Ah Gabriel, eu tô perdido, o que é isekai? Isekai é como se fosse um subgênero de anime Assim como muitos outros subgêneros que tem Slice of Life, Shonen e tem o isekai Geralmente um anime isekai tem um personagem protagonista Que acaba morrendo ou sendo teletransportado Para um outro mundo E esse mundo costuma ser um mundo com regras diferentes Do mundo original dessa pessoa E aí ela tem que se adaptar estando nesse novo mundo Na maioria das vezes Esse novo mundo vai estar num contexto medieval Medieval barra fantasia né Que vai ter castelo, vai ter monstros Então esse é o contexto desse novo anime do Esquadrão Suicida E assim ó, também é importante dizer que é uma light novel É algo mais leve ali acompanhando os personagens Tem um tom de comédia de vez em quando E na internet tem esse negócio aí de reclamar Que muitos dos animes hoje são isekai Eu confesso que tô um pouco velho assim Eu não acompanho mais anime como eu acompanhava antigamente Então eu não sei dizer se isso é verdade ou não Mas eu tenho a sensação que isekai é um gênero em ascensão Digamos assim Mas já já eu opino mais sobre essa questão de um Esquadrão Suicida isekai E a Warner tá tão louca com esse anúncio Que já colocou trailer nas redes sociais Já divulgou E vamos dar uma olhada nesse trailer aqui Beleza, vamos colocar aqui o fone de ouvido E ver esse trailer Que na verdade eu já vi Só que sem áudio E uma qualidade horrível Então eu vou ver pela primeira vez Agora com áudio com vocês aqui Ok, um, dois, três Play, vamos lá Não deu play Play, vamos lá Ok, baseado nos personagens da DC né Ó, esse é o traço da Arlequina né Isso eu já tinha visto O Coringa num pianinho num carro Até que isso é bem criativo Essa música até que tá legal Aí entra uma parte do isekai ó Dragão Né Aí é bem isekai E a Amanda Waller no final Porque se não tivesse a Amanda Waller no final Ninguém iria saber que é uma animação do Esquadrão Suicida E assim ó Eu confesso que eu tô bem dividido com essa animação Porque tem uma coisa muito a favor dela O traço da animação tá muito bonito E os designs de personagens Porque assim ó, vamos dar uma olhada ali na ficha de personagem da Arlequina e do Coringa Cara, assim ó Eles tão com muita personalidade As roupas tão muito legais Gostei bastante desse visual E quando a gente olha a animação em si Cara, é um anime de verdade Assim ó, eu adoro animes E sempre que tem um anime da DC Cara, é empolgante É legal Porque é um negócio muito raro de acontecer Ainda mais porque isso daqui é uma série É um anime mesmo, sabe Com episódios Não é um filme animado Então de certa forma Até lembra aqueles animes que a Marvel fez com a Madhouse Lá no início da década de 10 Tinha o anime dos X-Men O anime do Wolverine O anime do Homem de Ferro Um dia eu tenho que reassistir isso Pra se de fato lembrar se é bom mesmo Ou se é horroroso Como todo mundo diz que é Enfim, essa animação aqui da DC Aqui ó, quando você vê o traço O jeito que a Arlequina tá se movimentando E a coloração É muito legal Isso é muito legal Porque é diferente É raro com as animações da DC Uma animação anime Quando você compara com as animações tradicionais da DC Cara, vai tá sempre em vantagem a animação estilo anime Sei lá, eu prefiro a animação japonesa Do que a animação ocidental E ver com os personagens da DC É sempre legal Dito isso, elogiando a qualidade Design de personagens Eu queria muito que esse anime não fosse com Esquadrão Suicida É que assim, eu tô olhando a animação Vendo todas essas qualidades E eu só consigo pensar Que ela teria sido muito mais legal Se fosse com a equipe dos Titãs Titãs e Sekai Ia ser tão mais legal Eu sei que o pessoal fica falando Ah, mas você só quer a animação do Batman Não, eu quero a animação dos outros heróis Eu só queria Não quero Batman e Sekai Eu queria Titãs e Sekai Sei lá, Mulher Maravilha e Sekai Seria uma boa ideia também Canário Negro e Arqueiro Verde e Sekai Ok, essa ideia até que seria bom Mas no Japão acho que ninguém conhece Canário Negro e Arqueiro Verde Assim, eu entendo a preferência pela Arlequina Quarto Pilar e tal É só que, poxa, esse traço Esse estúdio que é muito bom O WIT Estúdio Ai Eles tão com esse traço perfeito Essa estética maravilhosa Esse design de personagens E eu só consigo pensar isso Aplicado aos novos Titãs Dona Troy Dona Troy Dona Troy Kid Flash Kid Flash no mundo Fantasia medieval O Ciborgue no mundo Fantasia medieval Ravena Anime Estelar Kid Flash Poxa A verdade é que só me resta sonhar Tem que torcer muito Pra que esse anime Faça muito sucesso Mas tipo Muito sucesso E ai Cresce o olho da Warner E ela começa a solicitar animes Pra outros personagens da DC Porque dai pode fazer anime do Superman Pode fazer anime da Mulher Maravilha Pode fazer anime Da Liga da Justiça Meu Deus Isso seria um sonho demais Mas principalmente um anime dos Titãs Não tem outra equipe da DC Que mais encaixa com essa estética de anime O desenho dos Jovens Titãs dos anos 2000 Já pega muita estética anime Mas ainda assim É uma animação dos Estados Unidos Não é um anime Sei lá Meu sonho é ver um anime dos Jovens Titãs ainda Um dia eu vou ver isso Pelo amor de Deus Anime do Esquadrão Seicida Faça muito dinheiro pra Warner Eu preciso de mais animações japonesas da DC Eu preciso mesmo Putz seria perfeito Tava perfeito a ideia A ideia era perfeita Ai Mas bem Não adianta lamentar o Leite Derramado Porque o anime é da Arlequina Com o Esquadrão Suicida E também o Coringa Agora curioso que eles não mostraram Nenhum personagem do Esquadrão Suicida Tirando a Amanda Waller Pô pelo menos mostra ai o Rick Flagg O Pistoleiro Só o visualzinho de um deles Ai Um pouquinho ai e tal A sensação que eu tenho Que eles fizeram esse teaser É pra tentar vender né Com os grandes personagens né Porque é o Coringa E a Arlequina né Vamos vender com o Coringão O Coringão no meio do trailer ali Daqui a pouco o Coringa aparece Só no primeiro episódio Porque vai que o Coringa Fica em Gotham E a Arlequina Caia no outro mundo E quanto ao teaser em si Cara Tem algumas coisas bem legais Porque você vê Que o Coringa Tá junto com a Arlequina né Eles ainda tão tipo namorados Ou isso é um flashback E a gente vê o Coringa Pilotando um Coringa móvel Digamos assim Enquanto que ele toca piano Isso eu achei muito bom Isso eu achei bem criativo E o Coringa tem esse visual Que ele tem esse sorriso falso Porque se vocês olharem Pra boca dele A boca dele é normal Até os lábios dele são brancos Né O lábio vermelho ali Que o dali é uma tinta Algum batom que ele passou Pra montar o sorriso Não é o sorriso de verdade dele ali E depois a gente vê a Arlequina Meio que cuidando dessa pessoa Que provavelmente é alguma coisa Envolvendo um plano do Coringa E aqui a Arlequina Com o seu tradicional Taco de beisebol E isso me parece Que faz parte da fuga Né Do Coringa com a Arlequina Em Gotham Cara esse negocinho da carta Assim a movimentação da carta Muito anime isso aqui Muito anime Muito legal É por isso que eu gosto De ver anime Com um personagem de DC Sabe Porque tem umas coisas Que uma animação Ocidental Jamais iria fazer É uma parada Que você só vê em anime Então isso é legal Isso é bem legal E aqui a gente tem esse take Que deixa bem claro Que o Coringa e a Arlequina Estão juntos E o Coringa sem camiseta Né A la Jerry Leto E ele também tem Uma tatuagem no braço Curioso como que o visual Do Jerry Leto Em anime Fica muito melhor Do que live action Né E bem Tem uma parte ali no trailer Que eles cortam E aí começa a mostrar A fantasia Vem um dragão gigante Tem esse reino aqui Futando no céu Esses porcos Rinocerontes aqui Isso aqui saiu direto De um isekai Dá pra ver que Esse é o mundo Que a Arlequina vai aparecer Agora que mundo é esse Eu não faço ideia Eu imagino que eles estão Criando isso De tudo novo Aí pra esse anime Não acho que tenha Nenhuma referência A HQ da DC Por exemplo E depois a gente vai ver Assim uns takes bem rápido Que a gente vê Uns cavaleiros medieval Uma cidade ali Que parece algum reino Medieval também Sabe Bem mundo medieval Fantasia né Que tem os humanos Lutando contra os orques Os monstros E etc E assim ó O design desses monstros Desse mundo medieval Tá bem clichêzão né Tá bem padrão De um anime genérico Medieval Fantasia Que tem por aí Só que a mistura Das coisas né Com o personagem da DC Nesse ambiente Até que faz sentido Você ter o visual Mais básico possível Sabe A representação clássica De um orque Representação clássica De um monstro De um dragão E não pirar muito No design Pra ser muito diferente Porque o barato Do negócio É a interação Da Arlequina Do esquadrão suicida Esse que é pra ser Um negócio diferencial Então eu acho Que não precisa viajar Tanto no design Desses monstros aí A mera colocação Nesse cenário Já justifica A presença deles Então assim ó Cara legal Que o anime Pelo menos é bem feito Então assim Cara eu tô contente Que esse anime existe Quer queira ou não É uma ideia diferente Que a DC tá experimentando Conseguiu um bom estúdio De animação japonesa Pra fazer esse anime E assim ó Sendo bem honesto Ou essa animação É super legal Criativa Diferente Que brinca com gênero E tal Ou ela vai ser muito ruim É uma dessas duas opções É do céu ou inferno Com essa animação Não é exatamente O que eu queria ver De todas as possibilidades De todos os personagens Da DC Que poderiam fazer um anime Cara Eu dava dinheiro De verdade Pra que fosse Um anime dos titãs Putz Eu queria muito Com esse traço aí Poderia ter Esse isekai Porque o pessoal Reclama muito Dos isekais Só que eu acho Que um isekai Com titãs Tem tudo a ver Sabe Cara eu iria adorar Ia ser um experimento Bem diferente E sei lá Acho que teria Muito mais hype Do que Uma animação Do esquadrão suicida Sabe Não sei Eu tô um pouco cansado Do esquadrão suicida Mas pelo menos Tem a Arlequina E eu acho que a Arlequina Com uma loucurada De anime Pode segurar demais Um anime Acho que esse daí Pode surpreender Mas enfim Isso daqui também É só a minha opinião Galera Por favor Comentem aqui O que vocês acharam Desse isekai Do esquadrão suicida Vai ser um sucesso Ou a DC pirou de vez Ou você faria aí Com outro personagem Da DC Comenta aqui por favor E no mais gente É isso daí Muito obrigado E dale DC E esse foi o vídeo Do novo anime da DC E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Para ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau